E olha que, por enquanto, essa pílula foi aprovada só para mulheres que ainda não chegaram à menopausa. Mas os cientistas dizem que ela funciona para as mulheres que já estão na menopausa e para os homens também. Só que esse uso ainda não foi avaliado pela FDA. Piratas de computador publicaram na internet os dados pessoais de 37 milhões de frequentadores de um site que promove encontros extraconjugais. O serviço é para homens e mulheres que estejam casados ou namorando, mas que queiram ter relações com outras pessoas em sigilo. Os clientes do tal site tiveram um dia tenso. O estudo publicado hoje pela revista médica Lancet é uma das mais importantes do mundo. Os clientes do tal site tiveram um dia tenso. O estudo publicado hoje é tenso. Um estudo publicado hoje pela revista.